O quarto é o Sunk Cell Wake, então nesse vídeo aí, mais cedo do que o normal, vamos verificar tudo que chegou na atualização de hoje, inclusive como pegar o Verônica, que tá bem facinho também, chegou a inspecção do santuário, um evento não anunciado, que eu até esqueci de olhar aqui as recompensas dele antes de começar a gravar esse vídeo, e vamos verificar o que tem de interessante, será que vai ser acrescentado o Flash? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen de Sunk Cell Wake, bora! Então temos o banner aí do Sukiô, Doku e Shion, tá? Lembrando que o Shion está na pool, o Doku vai ser acrescentado na pool, semana que vem sumiu o banner, o Doku poderá sair nos tiros aí que você tiver, o Sukiô ainda continuará exclusivo de banner, então oportunidade de pegar ele somente essa semana. Lembrando que eu fiz um vídeo falando um pouquinho, né, do método, de como que tá aí do Doku, do Shion e do Sukiô, né, que eles estão aí em queda, um pouquinho só, não tanto assim no PVP, vou deixar o vídeo recomendado aí nos cards pra vocês verem, caso tenham interesse e não tenham visto, beleza? Mas são personagens que dispensam comentários, os três são ótimas opções. Lembrando que temos o Money Gold e também o Aiolos. Falando do Aiolos, eu não entrei no servidor chinês ainda, mas se tiver lançado o Aiolos no servidor chinês, entre, sei lá, 8h30, 9h até umas 10h da manhã, estarei ao vivo lá no canal NenLives para conferir o Aiolos. Então, se você tiver disponível nesse horário, cola lá no canal NenLives, link na descrição, pra gente bater um papo ao vivo jogando com o Aiolos Divino ou verificando a atualização aqui do servidor chinês, inclusive o Verônica, né, que eu vou fazer a live ou do Aiolos ou do Verônica hoje de manhã. Ô Nen, não vou estar disponível aí nesse horário. Cara, a live fica salva aqui lá no NenLives, tá? Então você poderá ver as gameplays e o baixo papo lá à noite, de manhã, outro dia, enfim, fechou? Então vamos pro próximo banner, despertar novo, a armadura Shijima, já tem a gameplay com ele e as minhas primeiras impressões do servidor chinês. Talvez amanhã saia aí também as minhas dicas, se vocês quiserem também complementar com dicas nesse vídeo, deixa aí o que você achou com o Shijima, se você já jogou com ele ou não, beleza? O Verônica também, eu vou mostrar pra vocês como pega ele, que é bem fácil, tá? E se vocês quiserem deixar algumas dicas do Verônica do que vocês acharam deles, deixa aí nos comentários que deve sair vídeo dele amanhã também, talvez possa ser esses dois, tá? Então, revelação de visual, né? O Feu, Peitwin, Moscas Demoníacas, né? Que é o evento do Verônica, temos aí a máquina de Cosmo e também de Flores, né? E seria isso, o jogo de futebol que eu já postei o vídeo no sábado, tá? Se você ainda não fez suas apostas, vou deixar nos cargos também como é que faz para as apostas e ganhar pontos GT ou perder, né? Porque é a aposta. Então, beleza, inicialmente é isso, mas temos eventos não anunciados aqui, tá? Então, temos no mercado, você tem aqui a Loja Misteriosa da Pandora, ou seja, você compartilha aqui e ganha 30 diamantes também, tá? Indo aqui, nós temos a Benção do Renascimento. Chegando aqui, você pode escolher os Cosmos. De Cosmo novo, não tem nenhum. O que eu recomendaria aqui pra vocês, duplo speed, né? Iris, céu e terra, vai ficar com esses 2% aqui mesmo, porque, né? Tem que reiniciar a PC pra tirar isso, preguiça. O Baroque, né? Que eu recomendaria aqui. E esse aqui, né? Se eu não me engano, esse aqui tem speed. Eu esqueci qual que é o voltado ao sol aqui que tem speed. Deixa eu ver qual que é o voltado ao sol, gente. Se ele é que nem um alhão de flor? Vamos ver aqui. Pera aí. Cadê o voltado ao sol? É isso mesmo. Voltado para o sol, Baroque e céu e terra, pra mim, são as melhores opções na rotação atual pra pegar dupla speed, beleza? É campeonato de cavaleiros. Como eu disse aí no vídeo de segunda-feira, dá pra fazer ainda até hoje, tá? Pegar aí fragmento de livra azul e gema avançada. Então não esqueça de fazer, ok? Temos aqui, então, o Inspecção do Santuário. O vídeo do Inspecção do Santuário, né? Como é que faz? Que vem todo mês. Tem pouco tempo. Eu não ouvi suas dicas ainda. Vou deixar nos cards o vídeo de qual a melhor forma de farmar, tá? Lembrando que esse evento, normalmente, ele acaba na quinta-feira de manhã. Depende do servidor. O meu servidor, que é o 1, ele acaba na quinta-feira de manhã. Então, eu só tenho quarta mesmo pra eu maximizar aí as recompensas, tá? Aqui, eles falaram que iria dar o Flegias, né? Mas deixa eu ver se os Flegias estão aqui. Aqui tem as crianças. Aqui, Verme. Aqui tá o Flegias, ó. Então, quem não tem um Flegias, galera, você poderá pegar ele aqui, tá? Baú de Cavaleiro. Dá pra pegar cinco vezes. E você vai ter que... Abra... Aqui não fala quantos fragmentos que vem. Eu acho que pode vir um personagem inteiro também. Não tenho certeza. Mas pra pegar o Flegias vai ser aqui. Então, quem não tem o Flegias, corre atrás. Pega o Flegias, porque o Flegias... Ele vai... Entrar no... Deixa eu ver. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Eu tô acordando agora, tá, galera? Então... Fica de dica. Ó, o Flegias, ele entra nesse daqui. Eu lembro de ter visto que o... Aioulos seria da casa dele. Mas não é da casa dele, né? Mas ele vai dar benefício aí pro Debarão Divino e Chiro Divino. Que são personagens OP aí no meta. Ah, não. O... Aioulos entra nessa daqui, ó. Nessa que o Aioulos entra. Então, o Flegias vai beneficiar aí o Debarão Divino e o Chiro Divino. Que são dois personagens OPs aí, tá? Aqui, deixa eu lembrar mais ou menos quando tempo que... Que dará pra pegar. Que eu lembro que dá pra pegar aqui... Deixa eu ver. Dez fragmentos do... Do Ceia. Nove. Eu consegui pegar, tipo, até umas... 1400, né? Eu acho que lá pras duas, a quatro da tarde, a gente conseguia pegar aqui o... O tema. Agora que dá pra pegar cinco... Eu só não sei se... Aqui, aparentemente, parece que é o baú inteiro, tá, galera? Eu não sei não, mas eu acho que é o... Baú inteiro. É dois mil. É dois mil. Tô pensando que é duzentos. É dois mil. Então, se mil e quatrocentos dá umas duas, quatro horas... Eu acho que até de noite... Vocês devem conseguir pegar aqui, então, o Flegias. O Flegias devem vir inteiro aqui, né? Por ele ser um classe A, ele é mais caro do que um B. Então, eu acho que até de noite, sei lá, umas oito, nove, dez da noite aí... Já dá pra você pegar. Então, se você ainda não mancha como farmar aqui, a melhor forma de farmar... Dá uma olhada aí nos cargos, tá? E não esqueça de não deixar aqui chegar no duzentos corações, tá certo? Agora nós vamos lá na onde? Vamos no... Benção do Renascimento, né, galera? Mas antes, tá, galera? Só confirmando aqui com vocês, ó... Já abro aqui, ó... Três baús diários, tá? Aqui temos o evento de restituição de... De... Baú, né? De CR. Então, beleza. Já peguei aqui a minha... A minhas três diários. Shijima já tá aqui. Vamos ver se vai aparecer alguma peça do Shijima aqui, ó... Vamos recarregar... Recarreguei... Beleza. Não vou ficar recarregando mais não, porque minhas poeiras também não são infinitas, né? Mas tá aí, ó... Shijima e o mais caro é o rosário de Shijima, tá? Então, vamos lá. Chegando aqui no festa do castelo, que mudou, né? O lugar do festa do castelo. Também temos aqui, ó... É... Moscas Demoníacas, o evento do... Verônica, que aqui é um atalho do evento do Verônica. Mas vou mostrar por aqui pra vocês. Primeiro evento do Ofeu, né? Adoraria a skin dele? Mas sempre vem flores, né, galera? Aqui, então, o Resetor, né? Aprovação de caçada. O Despertar do Shijima. Então, vou pegar um baú diário. Esse baú, recomendo vocês abrirem quando tiver três. Então, quarta, quinta e sexta. Abre aí na sexta. Depois vai ter sábado, domingo e segunda. Abre na segunda-feira. E vida segue. Tá? E se você quiser fazer algumas trocas acionais também, lembre de deixar sempre pra abrir três diariamente, tá? Que tem aqui troca limitada também. Então, temos o evento das flores, né? Eu vou gastar todos os meus diamantes restantes, né? Estou, né? Nerfado de diamante. Então, vou gastar bastante o tesouro do santuário pra dar uma melhorada nisso daí. Então, aqui é um evento de restituição diária. Abrindo três baús raro, eu pego aqui um oricalco divino e acelerador, né? De CR. E abrindo três baús de virgem, você pega dois oricalcos divino e um baú comum, né? Que você vai pegar várias peças de classe A. E assim você divide pra virar poeira. Então, por isso que é interessante sempre você abrir em três, em três. Três, tá certo? A partir do momento que você conseguir mais de dez, que é somente com troca limitada ou pecho em, né? Você já tem aqui também um baú que não é garantido, tá? O baú garantido você só terá com trinta vezes. Nem free to play consegue trinta, tá? Free to play consegue no máximo dezessete. Então, seria isso. Indo aqui pro próximo. Então, temos aqui a toca limitada. Esse aqui, né? Vale super a pena. Temos aqui o baú flopado, né? Que não vem pra ser garantida do yoga divino. Restante aqui não veio nada de diferente, tá certo? Tudo a mesma coisa. Exceto que nós temos aqui as pedrinhas da criação de Cosmo. E também o baú do Shijima. Então, aqui, se você quiser trocar, que eu não recomendo, tá? Mas se você tem gemas infinitas. Tá hypado aí com Serra do Shijima. Tenta pelo menos comprar três. Que aí você vai conseguir pelo menos mais um baú desse de graça com o dez. Mas eu não recomendo. Eu acho muito caro. Trinta gemas é tipo quase um livro azul. Você pode pegar por poeira comum lá na loja de poeira. Então, não acho que vale a pena trinta gemas. É só mais pegar aí o livro azul, por exemplo. Ou pegar aqui o... Ops que um. Do que um baú que pode vir uma peça repetida, né? Então, fica aí a dica. Por isso que eu acho que é muito ruim aquele negócio. As músicas demoníacas, que tem um atalho lá que eu mostrei pra vocês. Você pode ir aqui também. É um tipo modo história do Verônica, tá? E eu já finalizei ele aqui. E quando finalizar, você... Verônica na conta, né, meus amigos? Verônica na conta. Então, vamos ter que fazer um teste. Vamos ver se ele vai sair também. Vamos ver o baú aqui, ó. Pra gerar mais poeira. Então, muito bom. Pra quem viu lá no servidor chinês, quando ele chegou, ele não estava disponível. Estava disponível somente naqueles eventos que você tem que recarregar há sete dias. Pelo menos no global. Agora, a GT acertou, né? Deu aí o personagem, né? Depois da flopagem, que ficou aclimitado semana passada. Que não veio as pedras do Lune. Pelo menos esta vez aqui, eles não estão monetizando o Verônica. Que me surpreendeu positivamente, tá? Agora, é isso. Então, temos aqui o evento de restituição, né? Destaque pro Sukiuka, o que não entrará na pool. E é a partir das dez da manhã. E nunca tem mais nada, né? Restituição pra quem gastar cupons. Temos aí também missões extras. E seria isso, galera. Essa aí, então, é a atualização de hoje. E ganhamos duzentos diamantes pela atualização de hoje também. Tá certo? Então, é isso. Esse aí é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido a atualização. Eu gostei, principalmente por eles oferecerem o Verônica pra gente. Sem todo aquele estresse de... Estresse de... Como é que fala? Ah, enrolando. Você vai ter que pagar. E não sei o que, sabe? E ele é muito importante, o Verônica, pra esse aqui, ó. Cadê aqui, ó? Melhorar o Oneiros. Cara, o Oneiros, cara. O Oneiros que é lindo demais, cara. O... O meu Zun-Rey, que são bem melhores quando ele está no time. Então, já vou passar o Verônica aí pra seis estrelas. Pra melhorar aqui. E vamos ver se ele vai conseguir... Se ele vai sair na... Nas gemas comuns, que eu acho um pouquinho difícil, né? Ele sair nas gemas comuns. Mas... Eu não vou ficar tentando aqui eternamente, não. Mas se ele sair nas gemas comuns aí, de alguém... Deixa aí nos comentários que eu tô querendo até o Zuhirra sair aqui, mas... Aqui tá difícil, né? Não sai de jeito nenhum a minha Zuhirra e... Ele aqui também parece que não vai sair. Não sei. Eu vou ficar aqui mexendo no meu cóccix, não. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. E aguardo vocês, então, de nove às dez, pelo menos. Talvez um pouquinho antes. Lá no canal de lives. Jogando com o Aiolo Divino ou jogando com o Verônica, né? Se o Aiolo Divino não estiver, que ele vai ser prioridade na live. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Que vai ser o do Aiolo Divino, hoje à tarde. Ou Verônica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho